Mas eu acho que entra muito uma parte que a gente sempre comenta na questão da pessoa, ela ter a mediunidade. Então, assim, muitas pessoas têm mediunidade, mas elas não trabalham, elas não desenvolvem. Não é, Eduardo? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, há pessoas, sim, que sentem presença de espíritos, de energias, só que elas não sabem o que está acontecendo. Tipo assim, ela joga no ar que, ah, é alguma dor de carro, alguma outra coisa. Mas pode ser, sim, algo que se ela trabalhar, como pode ter sido o caso meu, que eu senti alguma coisa, quer dizer, eu estou nesse meio de seis anos, assim, mexendo com isso. Como eu já deixei bem claro, a CBC, a gente brincava, a gente é uma equipe porra louca. A gente foi, pegou câmeras, a gente importou os aparelhos, a gente foi para o choque, assim, para pesquisa de campo, né? Só que a gente viu que chegou um certo momento, a partir do dia que um dos nossos integrantes foi possuído, que algo incorporou numa capela... Nossa, legal, aconteceu isso. É, do Silvio, né, o ex-integrante. A partir dali, a gente parou e falou, opa, peraí, porque só nós, que os dois não estávamos, você já estava, né? Já estava. A gente viu a madrugada horrível que nós passamos com ele. O que aconteceu na madrugada, fora das câmeras ali? Porque, assim, não, mas foi quase tudo filmado, mas é assim, nós chegamos, né, filmando pá, né, youtubers, né, aqui de boy xexel, né, que nunca tinha acontecido nada de extraordinário. Aí, ao entrar nessa capela, assim, já resumindo, havia dois anjos no chão, tinha um anjo branco e tinha um ali que era marrom. Então, o Silvio, eu acredito que no dia ele estava mais, assim, com a energia mais fraca, eu não sei o que que foi isso, ele olhou o anjo branco normal. Quando ele olhou esse maluco no canto, ele parou, mano. Ele simplesmente, ajoelhado com a câmera, ele pegou e parou, entendeu? Eu lembro disso. Aí, o nosso eterno Filipão, né, que é um que realmente estava desenvolvendo um pouco mais a mediunidade, assim, a sensibilidade dele... Estava estudando também sobre isso aí? Não, não, nenhum de nós. Na época, não, não. Assim, hoje a gente já está um pouco mais assim... Dá uma olhadinha aqui, isso, você entendeu? Mas, não, olhando bastante, viu, porque... É mesmo? O mundo espiritual está meio... Está dose, cara, está perturbado, mano. Muita coisa acontecendo. Vocês começaram a focar em estudar? Tem que ir, mano, tem que sim, porque, igual a gente fala, nós temos que cuidar de nós, das nossas famílias, e do que a gente faz, passar para os inscritos também, né, que eu acho que... É fazer com responsabilidade, né? Com certeza, cara, não adianta você pôr para baixo ali, fazer, fazer e azar, eu acho que eu não acho certo, entendeu? Aí, resumindo, tipo assim, aquela madrugada, acabou a filmagem, o Felipe de nós, nós somos todos católicos, ele era evangélico, mano. Mano, ele pôs a mão na cabeça do Silvio ali, né, Joe? Sim. E aquela oração, ele foi conversando, foi conversando, aquilo ali meio que afrontou ele, que você viu que o Silvio dava uns... De desmaiar, ele vomitou depois, amando. Assim, resumindo, cara, a gente teve que levar ele numa senhora que faz oração lá em Lorena, não foi? Uma curandeira, vocês viram? Mano, não, uma senhora que faz oração, uma senhora católica, né? Mas foi pesado, cara, foi uma noite assim que a gente pensou em parar, né, mano? Isso, a gente, depois que acabou a gravação, a gente pensou, vamos parar, vamos parar. Passar mais sério do que, cara, não vai dar mais certo, a gente pensou, todo mundo da equipe, acabou que o negócio, ele passando mal ali, a gente, mano, não é nosso caminho, não. Aí, depois, foi passando, passando, gente, vamos, vamos, vamos de novo, porque isso foi um sinal, se a gente aprofundar mais, a gente vai ter mais... Pode ajudar mais pessoas também, né? Isso, e a gente fama, e, mano, foi, né, João? Eu acho que, na verdade, a cabeça, a gente sempre fala isso, é, a questão... Não, já pegando, pode falar, pode. É, não, eu gosto de falar na questão de ajudar a pessoa, sabe? O legal da equipe nossa é isso, a gente tem a consciência que, na maioria das vezes, nós não temos preparo pra isso. Então, a gente deixa bem claro que tem hora que a gente perde investigações, assim, cara, extraordinárias, já chegou filmagem, assim, de coisas, assim, muito assustadoras na casa das pessoas. Mano, você quer vir filmar? Falou, bom, a gente vai. Mas aí, eu deixo bem claro pra pessoa, falo, amigo, eu não vou resolver, a equipe não vai resolver o seu problema. Ou pior, a gente pode até piorar o caso, não é verdade? Vamos preparar algum de vocês, então, é, pra fazer isso? Vamos preparar algum de vocês? Não, não, a intenção nossa é sempre melhorar. Eu digo assim, porque eu falo assim, eu acho que a gente não pode, só pra você poder ganhar uma filmagem, Eduardo, né? Eu digo a gente, tipo, não, não, vamos lá, vamos filmar aí, cara. Sim, só pra, assim, se a gente vai bagunçar e não vai resolver. É por isso que nós precisamos, a gente gosta de lugar. Mas era bom se preparar um de vocês. Sim, sim. Pra poder fazer essa partida. Começar a fazer esse tipo de trabalho também dentro, né? Porque é importante também. Sim, sim, sim. Mas é, é importante e é interessante. E o Edu, ele, obrigado. O Edu, ele fala, pode aparecer, não tem problema, não. O Edu, ele fala, ele fala, todos escreviam aqui, ele falou muito sobre temas da responsabilidade também, né, Edu? Sim. E assim, de que algumas pessoas, às vezes, acabam, é, ah, eu tenho uma idunidade, eu faço isso, eu faço aquilo. E algumas pessoas, lógico, em momentos de fragilidade, acabam acreditando, abraçando aquilo. Ah, tá cheio de gente que cobra. Até isso é muito complicado, cara, isso é muito complicado, né? Antes da gente falar disso, entrar nesse pedacinho do assunto, pedir pro pessoal que tá aí se inscrever, galera. Se inscreve aqui, não custa nada. Você que tá pelo Edu, vai lá na KBC Caçadores de Fantasmas também, se inscreve. E você que veio pela KBC, vai lá no Espiritismo Raiz, se inscreve, também tem muita coisa legal. E vocês que veio pelos dois, se inscreve aqui, que não custa nada, dá o like no vídeo aí, ó. Dá o like, né? 800 pessoas assistindo. Quem me ensinou foi o Edu aqui, ó. Tem que pedir o like, tem que pedir o like. O Edu pediu, tava com 250, foi pra 400 e pouco, vamos ver. Vamos ver agora, dá o like, dá o like aqui, vamos ver quem. Pessoal da KBC, então, ó, não vamos perder ponto não, pessoal, né? Só deixa o like aí, compartilha essa super live aqui, tá da hora, tá da hora. Tá da hora, tá da hora, colab, colabzinha, colabzinha, coisa do YouTube, colab. E mais uma vez o Pedro é de maior, tá, gente? De maior. É, o Pedro. Sabe o que o pessoal falou? Você parecia um professor de filosofia que fumava um. Aê! É sensacional. Eu exalo essa cara de maconheira mesmo? Todo mundo fala aí. Não, você acha cara de sossegado só, mano. Mas não de maconheira. Duas coisas que me chamam, é moça e maconheira. Moça, meu. Moça. Nossa, sempre. Qual você prefere mais? Porra. Aí, por Deus. Maconheira é legal, meu irmão. Vem chamar de maconheira o moço. Olha o Igor Andrige, quem é o maconheira aí? Maconheira o moço. Maconheira o moço. Maconheira o moço. Maconheira o moço. Chama aquela moça maconheira. Senhora maconheira. Senhora maconheira. Agradecer ao Igor Andrige que tá aqui também com a gente. Tá aqui o... E aí, Igorzão? Cara, meu, sensacional também. Ah, tá. Ô, Ziel. O quê? O que que o Ziel fez? A senha que ele mandou já. Tá difícil, tá difícil. Então, agradecer ao Igor que tá aqui também. Um abraço, cara. Gente boa demais que tá aqui. O Igor Andrige fez o programa com a gente também. Aqui eles rotam, sentou assim, gente pra caramba, é telhada, derrite, é os caralhos. A gente não trabalha com limite, né? Trabalha só com a verdade. Só no sarrafo.